Vamos lá, 392 entrou aqui novamente, eu vou na Saulo Mining agora. Ó, aqui não tem M4 pedida não, aqui é só faca ou luva. Ah, tá de sacanagem o meu Jumungolt lá. Bagulho vai, tem um monte de faca aí, vem M4, não tem nada disso, não, aqui ou é faca ou luva ou não é porra nenhuma. Aí não dá item pra sorteio, lógico que dá. Aí toma! Quanto que não dá? Uh, é Saulo Mining! Compre e venda skins no Marketplace Internacional do CSGO.net, o Market CSGO. Nele você encontra skins com preço muito abaixo da Steam. Eles aceitam diversos métodos de pagamento, Pix, PicPay e até mesmo cartão de crédito. Também é uma ótima escolha para você que quer vender suas skins, anunciando elas para todo mundo poder comprar. E com saque via Pix. Negocie skins agora mesmo no Market CSGO. Link na descrição. Take the bizion o que eu fiz hoje, hein, guys? Passe novo tá rolando, da Blast, 12 dias apenas. Vou até depositar uma graninha aqui pra comprar. Ah, pera aí, eu vou mostrar primeiro o que eu fiz. O que eu fiz ontem? Ontem não, hoje cedo. Eu depositei 600 dólares. Tá vendo aqui, ó, 600 dólares. E aí ontem no final da live, pra quem não lembra, um inscrito ganhou uma M9 Gama Doppler na Saulo Mini. E logo em sequência ganhou uma Flip Tiger Tooth. Ele trocou a Flip por uma luva Cobalt School. E trocou a M9 por uma M9 Doppler. Saiu com um kit azul insano. Aí eu vim aqui e decidi tentar também ganhar alguma coisinha. Depositei 600 dólares e abri caixa pra caralho. Aí eu não consegui ganhar mais nada. Apenas uma M9. E nesse mês de setembro estou fazendo história. O maior sorteio de skins já realizado por um youtuber no mundo. Serão 140 mil reais em skins fade pra vários vencedores diferentes. Entre elas, Alp Fade, Butterfly, Karambit 99% Fade, M9 Baioneta, Talon, Nômade e muito mais. Basta depositar no csgo.net utilizando o cupom PROFIT e preencher o formulário que o link está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Não fique de fora dessa. Boa sorte a todos. Precisava do provébile 9998, veio 99999191. E aí eu consegui ganhar a Glock Fade. No caso eu ganhei a M9 Gamadoppler, troquei pela Glock Fade. Ela veio com esse adesivo aqui. E de início eu falei, porra, vou raspar esse adesivo merda. Aí eu falei, calma, antes de eu raspar, deixa eu ver o preço. Aí eu descobri que esse adesivo custa quase 800 reais. Aí eu falei, não, deixa essa merda aí. E ela veio assim, ó, depositei 600 dólares e ganhei essa Glock lindíssima. A Glock Fade. Aqui pra ficar melhor é só colar um crown foil nessa parte, né? Colar um crown foil aqui, isso é louco. Vamos lá, guys, vou depositar aqui então 300 dólares via PicPay usando o cupom Profit, que vai dar 30% de bônus. O cupom Profit vai pra 390. Tem uma roleta nova. Tem um modelo de roleta novo aí no CSGonete pra galera aqui participar do evento. Apenas 12 dias pra você reivindicar a sua roleta. Inclusive ela é logo no nível 1, então todo mundo vai poder pegar. Só por eu ter depositado, eu já upei vários níveis. Esse daqui é o passe novo, é o estilo de roleta nova, que é o Matrix, ó. Aí deixa eu vir aqui no evento de novo. Eu vou comprar o passe por 15 dólares. Ganhei essa caixa aqui de graça. De graça sim, entre aspas, né? Que é a caixa da M4A4, que custa 8 dólares. Essa é a roletinha nova, velho. O ponto positivo... Nossa! O ponto positivo é que fica totalmente colorido em volta, velho. Achei legal. Vou até abrir mais uma, já que beitou a HAL. Vai ver essa M4 aqui. No aprimoramento não mudou nada, tá, ó. No aprimoramento continua a mesma coisa. Vamos lá, agora vamos ver o que mais que tem aqui no passe pra eu pegar. Hum, legal. Tem retorno no tempo de até quantos dólares? Cadê os retornos no tempo? Eu gosto. O melhor prêmio, na minha opinião, é o retorno no tempo. Onde você abre a... Ó, tem 56. Onde você abre a caixa e pode voltar no tempo e fingir que nunca abriu. E, guys, saiu as caixas novas também do passe. E tem uma caixa que é mini. Que é essa... Eu vou abrir essa caixa aqui e vamos ver se eu consigo ganhar alguma coisa. Deixa eu ativar aqui na extensão aquela linhazinha onde mostra a chance de cada caixa. Essa caixa tem atualmente 0,39% de chance de pagar alguma dos itens dourados. 38% de chance de pagar provavelmente essa... Ah, mas também tem essa M4 aqui. Então, agora entramos no saldo real. Será que essa caixinha vai pagar alguma coisinha pra nós? Só espero que você não tenha apostado 10 mil no gol do caderno. Não, não. Mas hoje não foi mal de todo, não, velho. Eu fiz umas apostinhas e sobrou uma graninha. Eu entrei no Crazy Time. Na primeira vez que eu jogo... Opa, pagou a M4. Mano, veio a M4. A M4 vale 50 dólares. A gente pegou um Proveble 997. Por pouco e um vai pra luva. Ganhei uma primeira. Vamos fazer um combinado? Tudo que eu pegar nessa caixa... A gente vai abrir até o final do saldo. Tudo que eu pegar nessa caixa vira sorteio pra vocês. Combinado? Vamos lá. Então a gente já tem uma M4 de sorteio. Vamos torcer pra vir mais algo. Você é louco? Ficou muito lindo esse background de novo. É, animação. Porque eu tô gostando também. Só tá meio travado? Por que que tá meio travado? Tá normal a roletinha aqui, ó. Tá lisa. Tá lisa. Ó, a gente depositou 300. A gente ganhou essa M4 aqui de 47. Não, não tá bom ainda, não. Queremos mais. Pegar aqui meu retorno no tempo de uma caixa de até 11 dólares. Já até sei qual que eu vou abrir, mano. Lá do palhacito. Uh, legal. Não é retorno, não. Então eu vou abrir mais uma e retorno no tempo depois. É aqui, retorno no tempo. Mano, então o que que eu já ganhei pra vocês aqui? Ganhei uma M4 Hellfire e uma Glock Gamadopla. A gente depositou 300 dólares e ainda não tá tão bom. Seguimos. Nessa roleta é opcional, tá, guys? Ativa quem quiser. Mas como que ativa? Então, você vem aqui no evento. É o item 1 do evento. Não precisa nem pagar o passe pago, ok? Aí você vem aqui no seu perfil, configuração. E aí você coloca ela aqui, ó. Matrix. A gente ganhou mais alguma coisa, ó. Abertura de caixa grátis. A gente ganhou várias aberturas de caixa grátis. Item duplicado de até 5,60. Porra, faminha. Faz agude aí pra nós, vai. Vamos lá. Eu vou seguir nessa caixa aqui, velho. Nessa Jumungara aqui. Jum Jum Ginaldi. Ó, chegou a Bloch Zita também. Ah! Ah! É, Jum Mung, Jum, 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 Jum... Nunca será Saulo Minim, tá? Vou até depositar mais trezentão aqui, porque eu quero ganhar mais coisa pra vocês. E eu tô na GUD. Eu já ganhei uma Glock de mais de 10 mil reais. Eu tô suave. Vamos lá. 392 entrou aqui novamente. Eu vou na Saulo Minim agora. Ó! Aqui não tem M4 pedida, não. Aqui é só faca ou luva. Ah, tá de sacanagem o meu Jumungote lá Bagulho vai, tem um monte de faca aí Vem M4, não tem nada disso não Aqui ou é faca, luva ou não é porra nenhuma Aí não dá item pra sorteio Lógico que dá Aí toma! Quanto que não dá? Uh, é salmínio Aqui, provébio 994 Ai, na trave 998 era M9 de 1900 dólares Mais uma, mais uma Deixa eu ver o que viria na Jumungar aqui Ah, salmínio, não é Jumungar, claro que é É, tá bom, tá bom Tá lindo O que vocês querem pra sortear pra vocês aí? É esqueleton, hum, bela escolha Vamos nessa esqueleton, ainda mais nós Buscar uma luvinha também, né Pra fazer um sorteio diário da esqueleton E uma luva Jumungar, na moral mesmo, toma mais uma chance aí então Lixo Não, mais uma então Mais uma então Lixo Tá vendo? Agora, ó, salmínio Não, 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 não Olha só, olha a diferença Olha a diferença Calma, ó, não é de primeira assim também, né O Saulo deve ser bilionário Você é louco, sou mesmo Deixa eu ir pra Argentina Pra Argentina não Pra Rússia, pra você ver Ah, na Argentina é pior, né É pior que o Rublo, é Deixa eu ir pra Argentina Pra você ver como é que eu sou É louco Guys, aqui eu vou deixar vocês escolher Mantém na Saulo Mini E se vier M9, é sorteio pra vocês Do que a gente pegar aqui um sorteio especial bolado Ou a gente busca uma luvinha pra combar com a faca Que a gente acabou de ganhar pra vocês Vocês escolhem Mantém na Saulo Mini Vocês não querem vir pra Luxury Gloves Mini, não? Tem uns prêmios legais aqui também Não, mantém na Saulo Mini Então tá bom Nossa Senhora Mano, foda é que veio um provérbio fodástico na Flip aqui, né, mano É, guys, eu acho que a Saulo Mini já pagou pra mim o que tinha que pagar hoje, viu Pagou uma M9, Gama Doppler de 1.900 dólares Pagou uma Flip Tiger Tool Na moral mesmo, aqui nós já deu uma cagada absurda Será que não vai ter a sorte de ganhar mais alguma outra coisa? Difícil Difícil, hein E o pior, a Saulo Mini nem dormiu hoje ainda, pô Porque eu fui ganhar a M9 Era umas 9 horas da manhã 8 horas da manhã Nem isso, eu postei o vídeo aqui no Telegram 7 horas da manhã 7 horas da manhã Agora são quase meia-noite, velho A gente tem que deixar ela dormir, pô Aí, ó Pô, vou pedir aqui na humildade uma Ranger App Scouting Humilde total Humilde total Saulo, abre o resto de Juvenar Ah, Juvenar é uma bosta Abriamo essa caixinha aqui na faixa, hein Toma, o que vier aqui é do chate Hum, lixo Não, calma aí Deixa eu dar uma melhorada nisso aqui Se vier do chate F Caralho, ganhou um monte de item aqui pra aprimoramento Aqui é só fazer isso aqui, ó Toma Esquipa a Red Esquipa a Red Toma Eu não quero ganhar essas lixeiras não, hein César Cigonete Aqui é pra esquipar a Red Toma Toma Ó, estamos escapando legal, hein Vamos lá, guys Vamos ver Depositamos no total hoje 1.200 dólares Vamos esperar chegar aqui a faca Caralho, se fosse na Invisible 997 Ai, era uma M4 Hot Rod de 1.000 dólares Ou uma D0 Mano, vou fazer um sorteio pra vocês dessa baioneta e desse esqueleto Um de sorteio diário Duas facas pra dois vencedores diferentes O que vocês acham? Uma boa ideia? É, eu acho que vai passar de 4.000 reais esse sorteio, mano Ó, esse esqueleto é 5.000 Não, tá errado 2.300 2.500 2.700 2.400 2.400 4.300 4.300 reais Um sorteio legal Tem essas duas skins aqui também Só que eu não vou Bota essas duas no mesmo sorteio aqui Aí mete 4 vencedor diferente Ou não? Ah não, vamos deixar essa daqui pra fazer sorteio do Instagram Sorteio aqui na live, né? Melhor, 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 melhor E agora vamos somar quanto que a gente ganhou E quanto a gente depositou Vamos lá Eu depositei 1.200 dólares Primeiramente eu preciso ver quanto tá sendo vendida uma Glock Fade dessa no Pix Factory New tá sendo vendida na casa dos 7.800 reais 7.800 reais no Pix Valor skin mais 35% na casa dos 10.500 reais Aí a gente vem Mais essa M4 de 300 conto Mais essa Glock de 343 Mais essa Skeleton de 2.500 Mais essa Baioneta de 1.800 15.473 2.800 dólares Então a gente lucrou na casa dos 1.600 dólares em cima do depósito PSGO.NET Cupom Profit 30% de bônus no seu depósito E a gente ainda upou legal o passe, né? Inclusive a gente recebeu várias coisas aqui do passe Que a gente ainda nem abriu, né? Tipo, é coisa, caixinha legal Tipo, 2.50 Mas já é algo, né? Já é um prêmiozinho Aí tem aqui também Tem duplicado Tem coisa pra caralho Que nós ganhou aqui do evento Mas tipo Eu depositei pra tentar forrar no CSGO.NET Certo? Aí eles ainda me dão um negocinho aqui a mais Aqui só pra eu brincar um pouco mais Porra, dentro Bom, meus lindos CSGO.NET Cupom Profit Depositei 6.500 reais E ganhei 15.500 reais 6.500 Virou 15.500 Óbvio Tudo isso graças ao Big Profit Que a gente fez Na Tauluminin Que veio a M9 Gama Doppler E é claro também Que essas outras duas faquinhas aqui Agregaram muito Principalmente essa daqui Que foi na cagada master Aí virou Deu um tiro aqui Toma Pagou essa baioneta CSGO.NET Cupom Profit 30% de bônus Seu depósito Esqueça tudo Chama Amém